Depois do episódio de intolerância vivido pela jornalista Miriam Leitão, hostilizada dentro de uma aeronave da Avianca por militantes do PT, o jornalista Alexandre Garcia, também da Globo, passou pela mesma experiência nessa quinta-feira. Ele estava numa aeronave da Gol, acompanhado da mulher Magda. Garcia foi sucessivamente ofendido por um militante de esquerda antes de embarcar e durante o voo que o levou do aeroporto de Brasília, a Confins, em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos, inclusive, o vídeo dessa ocorrência nessa aeronave. Quem está nos acompanhando pela internet poderá assistir, mas também é um vídeo que tem áudio. As pessoas podem nos acompanhar aqui. Vamos ouvir esse trecho. Golpista. Golpista, eternamente golpista. Que legal que a gente vai no mesmo voo. É o cara que está xingando. Golpista. Vai ter Mimimíria Leitão também? Alexandre, você também vai soltar notinhas vitimizando igual a Mimimíria Leitão? Aí chamam o comandante. Eles fazem terrorismo midiático o tempo inteiro e a hora que a gente bota uma pressãozinha vão chamar a polícia e tal. Fique tranquilo que a gente não vai fazer nada do que vocês fazem diariamente na casa das pessoas. É, inclusive, quem gravou, professor, esse vídeo foi o próprio agressor. Que é um bandido, é um bandido. É um bandido. E só para complementar, já dentro da aeronave, um funcionário da Gol perguntou para Alexandre Garcia se eles queriam que o rapaz fosse retirado. Ele falou, não, não precisa retirar, ele não se rebaixou. Sim. E só depois fez um comentário dizendo que esse é o momento que o Brasil vive, que o Brasil está dividido e que é o caso para ele ser analisado e ser levado para um divã de psicólogo. É, dividido politicamente, democracia sim, tem de ter divisão. Onde há uma unidade absoluta artificial em ditadura. Agora, o que está acontecendo com os bandidos do PT, do projeto criminoso de poder, o PT é um partido que era para estar na ilegalidade se fosse cumprida a lei. Que eu já li aqui de organização dos partidos políticos, já peguei o artigo 28, já li diversas vezes, né? Então, o que esses extremistas, gente que tem ódio à democracia, à pluralidade, à liberdade e à tentativa de agressão, fizeram aquele ato criminoso contra a Miri Leitão e agora contra Alexandre Garcia. Eu fico preocupado, e na hora que eu li a notícia hoje logo cedo e ouvindo aqui, pensando, se até a divulgação na notícia não estimula os criminosos do PT. Sabe por quê? Lembra um pouco o torcido organizado e aquelas lutas, ou o sujeito que invade o campo. Se você focaliza o cara invadindo o campo, o que vai acontecer é que outros vão invadir também. Por isso que, especialmente nas competições europeias, mesmo no Brasil, é não focalizar tal. Nesse caso, também esse cidadão que é um idiota, né, que fez isso, gravou, ele próprio gravou as agressões que ele estava fazendo, é para aparecer, coitado, é um pobre coitado, é um fascistinha, né, deve ter mamado nas tetas do governo do PT e está justamente achando que isso é direito à liberdade, à manifestação, não. É um processo, se ele tem, se ele concorda com a pessoa que ele está encontrando, ele vai lá, cumprimenta, saúda, troca umas palavras, se não, segue a vida, é assim que funciona em qualquer lugar. Portanto, esse sujeito tem que ser identificado e tem que ter um tipo de ação contra eles, se não é muito perigoso. Olha, no prazo de três, quatro dias, dois incidentes desse tipo, isso é intolerável. E por quê? Porque as lideranças petistas viajam em jatinho. Por exemplo, o Lula. O Lula viaja em avião de carreira? Não. Dilma, criminosa, né, se desloca no Brasil em jatinhos e quando vai para o exterior em primeira classe, paga por nós, inclusive. Então, a grande questão é que isso é intolerável, não pode ser aceita, tem de ser repudiado e é necessário que isso termine.